Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu não posso sofrer no ano passado Tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro Todo passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro Todo passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro Eu não vou passar de morrer Mas esse ano eu não morro Presente vem de um pau S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Obrigado.